Vou tentar ousar, pode ser que eu morra. Pega aí, pega aí em cima, pega aí em cima. Deu. Tô contigo, mas eu não tenho arma. Tô descendo aqui na direita. Continuo sem arma. Nossa, tá muito mal essa daí. Vamos embaixo, tá por mim. Matei! 259 metros. Aham. Nossa. No ar. Ai! Fui mal. Que susto, né? Eu tava dando salto. Embaixo, embaixo. Vamos, vamos, vamos. Que nem louco, que nem louco, que nem louco. Cadê? Tá, que nem louco eu tô indo. Manda, chama. Tá aqui. Oh, baby, eu tô assim, de vida louca. Tem outro. Cadê? Tomou uma na busanfa. 33. Ah, meteu louco, hein. Você cresceu? I'm sending the crazy. Aham. Sending the crazy? Sending. Aqui comigo. Mano, o cara tava escondido até agora, você acredita? Um caiu. Ah, tem dois aqui. Navan, Navan. 38. Não, falta um. Ah, eu sou o melhor do mundo, graças a Deus. Sim! Receba, caralho! Receba! 28. 28. Eu não sei onde tá o amigo. Morto. Mentira que pegou a M. Mentiu. Olha o carro na frente. Onde, onde, onde? É. Uh! Tô dando muita bala no carro. Nossa, o cara tá muito louco ali. Tá tomando bala dentro do carro. Mano, o cara tá com um de vida. 27. 27, 27, 27, 27 no vermelho. Quebrou o shield. Quebrou o shield amarelo. Tá zoado. Nossa, o outro tá mal. Sand the crazy. A solo. 34. Muito morto. Finalizado. Deu. Eu fui lá, defendi 30 balas com a testa e fui embora. Sai fora. Sai fora. Ih! Debaixo? É bot. Mano, os caras estavam varando os dois, velho. Ih! É. Olha lá, vim de carro, vim de carro. Tá com o míssil? Tô. Ele vai vim pra cá, ele vai vim pra cá. Sand the crazy, sand the crazy. Sand, sand, sand. Sand, sand. Que isso? Sandaram the crazy noise. Você me sandou longe. Entra, entra, entra. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Meti o louco aqui, ó. Tem quem entrar. Louco. Cadê o outro? O cara gosta pra sair, né? O que é que ele fazê, mano? Mano, não tem, tipo... Na solo, você tem que entrar e ir pra metralhadora de cima. Agora, no duo, não tem. O cara entra e ele morre, tá ligado? É, muito difícil. Tem que ficar em volta do tanque. Em cima da montanha de tanque. Caído, 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 caído. Vou sand, então, hein? Sand. Eu parei, tô do maluco. Eu parei assim, ó. Parei e fiz assim. Olhei pro cara, tá ligado? Eu vi, eu vi. Louco, 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 louco. Matei um. Meu Deus. Sand, sand, man. To another level of sandiness, the craziness. Caraca, velho. É muito divertido jogar esse jogo, velho. Que que é isso, velho? Que que fizeram? Como assim, né? Que uma mudança dessa impactou tão positivamente o jogo, velho? E é uma mudança que eu nunca diria, que é tirar o bagulho. É tirar. É só tirar, tipo... Full removeu, o bagulho ficou diferente. Pô, você sabia que tem um esquema de subir essas montanhas aqui que não dá pra subir? Olha pra mim. Cadê tu? Tipo... Ó, você tem que correr, deslizar e pular, ligado? Caraca! Da hora, né? Tá bom então, irmão. Os caras são muito malucos, velho. Como é que descobriu isso? É, porque tem umas que... Não dá, tá ligado? Se você só correr e pular, ele não chega, tipo... Mas é mó detalhezinho que dá pra usar várias vezes, velho. Dá, não. Ajuda muito, porque tem vários momentos que a gente fica no low, mano. E é muito difícil. Então, a gente tá meio que fora desse safe aqui, irmão. A gente já tá tão relax, tá ligado? Tá ganhando tudo que, tipo... Tá andando aleatoriamente, velho. Entrando assim... Atrasado, sem cover. Sem cover nenhum, todo cagado. Você tacou a bazuca. Aqui, aqui, aqui. Outro lado. Deu bem. Marquei outro. Ih, alguém finalizou da esquerda. Da esquerda, ele finalizou. Ai, mano. 31. 29. Tem alguém me atirando, velho. Tô vendo. Lá em cima da casa, lá. 29. 44, 40... Ele tá lá, ele tá lá. Nossa, ele saiu no último segundo, velho. Acho que eu meti bala demais, tá ligado? Minha ganância foi acertar demais, velho. Não, o último, essa é obrigatória eu matar com a bazuca, hein? B-b-bazuca. Então tá. Sem mais falar, não. Tá lá em cima ainda. Taquei, vamos ver. Um correndo à direita. Mano, eu não tô acertando. 53. Tem um na tua direita, hein? Ele atravessou. Ele atravessou. Tô subindo aí com os cura-cura, hein? Com os refri. Beleza. Mano voando. A gente tem mais uma. Tá aqui embaixo, ó. Dá pra gente dar um rush nele, hein? Vamos. Vou send aqui. Send. Abre a porteira. Vai tomar aí o bagulho. Nossa senhora. Foi. Rasgada foi essa. Vamos deitar um. Nem que seja na bala. Caraca! Que explosão bonita. Olha. Explosion. Espera aí. Deixa eu ver. Vou beitei. Opa! De barco, de barco! Travei! Quebrei o escudo. Send in de pouco. Send in brabo. Send in, send in. Send in de brabo. Rapaz, virou. Batalha naval. Tá rushando. Nossa, eu vi muito down, né? Tá rushando um. Tô deitando um na bala. Deitei, deitei. Aí, eu vi. Faltou. Entregou o pipoco, né? Ele vai ter que... Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Na direita, na direita. Tá vendo? Vou carregar e vou despotar ele. O cara tá em choque. Míssel pra todo lado. Tá vendo que ficou marcada ali. Tá, mas eu vou acertar, acho. Meu! Tá correndo aqui na esquerda. Olha lá, agora vai tomar. Ai, não tomou. Acabou minha bala. E aí, picareta? Tem foguete aí. Tem foguete, né? Vou. Vou fazer a box nele. Fiscar. Tá chegando, tá chegando. Esse vai pegar. Ah, não. Não quebrou, velho. Eu fui só. Não, picareta. Ele tá pressionado. Ele tá pressionado. Eu vou entregar ou não? Ah! Era o maçarico. Nossa, eu venho com maçarico. Eu nem sabia que tava dando isso, velho. Dá um de dano, eu acho, mano. Nossa, easy, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que dupla, fio. Essa foi boa, hein, mano? Caraca, moleque. Esse moleque tá aterrorizado com o mundo. Ele tá tipo, meu Deus. Que que é isso, irmão? Tá abrindo o Twitter agora. Ah, não dá. Esse jogo morreu, velho. Cadê as construções?